Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Não, 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 não E pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar, beira do mar Beira do mar, beira do mar, beira do mar Beira do mar, beira do mar Beira do mar